Oi pessoal, hoje vamos fazer mais um vídeo aqui no canal, espero que gostem. Esperem aí. Achei. Vamos esperar para ver se vai entrar. Eu achei o jogo aqui no ferajogos.com.br Agora só vamos esperar para ver se vai funcionar. Vamos esperar, né? Se não funcionar, a gente vai para outro site. Olhem, tem mais jogos aqui. Me distraio e curtei isso. Está demorando, mas melhor ir para outro site que é melhor. Tem tantas saídas aqui, na pesquisa do Google. Vamos ver se esse aqui vai funcionar. Mas esse jogo pode jogar meninos também. Nesse site também tem mais jogos. Tem jogos, quer dizer, tem jogos aqui também. Habilite ou instale o plugin em seu navegador para conseguir jogar esse jogo. Shopping Mall. Shopping Mall. Shopping Mall que sim. Tinha que fazer isso, né? Tinha que fazer isso, né? É aquele mesmo jogo que eu mostrei, que eu mostrei naquele vídeo que eu fiz, né? Só tá entrando O sonho do Pedro era ser o primeiro Da família a fazer faculdade A Estácio não é parente Mas é parceira Vamos pular o anúncio Vamos esperar pra ver se o jogo vai funcionar Até que enfim Eu achei que daria um problema Mas não deu 100% Agora vamos esperar É isso galerinha Vamos ter que esperar um pouco As vezes tem sites que dão um problema Pra funcionar os jogos Pode acontecer Então galerinha Eu tô aqui esperando Já carregou até o 100% Mas tô só esperando Mas até agora nada Então galerinha Não ficam bravos Quem assistiu esse vídeo Não fique bravo Porque vai ter vídeo completo aqui no canal Pro canal É galerinha É galerinha Eu vou ter que sair desse site Porque não tá funcionando Mas não fiquem tristes Porque vai ter jogo no canal Só deu uma falha É Voltei pro mesmo lugar onde eu tava Vamos tentar esse aqui Clique to play game Só clicar pra jogar Mas tomara que não dá problema Tomara que não dá problema Então vamos esperar Não precisa mais não Não precisa mais não Sempre permitir Ah não Voltei pro mesmo lugar Vou pausar antes que esse comercial Que você nos comece É difícil achar sites que prestam né galerinha Vamos esperar um pouco Pra ver se vai acontecer algo Se o jogo vai carregar ou não Ai Tomara que não Tomara que não Dei errado nada Agora é só esperar Pra ver se vai acontecer Alguma coisa Acontecer alguma coisa Carregando Até que fim Iniciar Vamos criar um homem aqui Vamos escolher o cabelo Vamos escolher o cabelo Vamos escolher o nariz Boca 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 Cober Quis dizer Cober feito Vamos escolher a roupa Tem tanta roupa Bonita aqui Tá ficando Ficou esquisito, maneiro, não, ficou esquisito Ai 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 Vai esse mesmo Ai, não Ficou melhor assim Ficou maneiro também, mas não, não quero, é grande Tá ficando maneiro, tá ficando maneiro, agora ver se precisa de óculos, não, não quero Não, não quero Óculos Já falei que não quero Agora vamos para os sapatos Óculos Aqui o número do pregame É É É É Semi E tá pronto Óculos 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 Óous Óculos 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 Amém. Estão preparados? Estão preparados? Fácil. Foi por pouco. Nossa, é irritante quando ele fica virando, mas não tem jeito. Não tem como tirar essa segurança daqui. Vira para lá, cara. Nossa, ele vira para o mesmo lugar. Nossa. Não dá para beijar em paz mesmo. Fazer o quê, né? Drogue. 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 24. pontuação 24 foi rápido uau 125 uau 125 ufa quase quer dizer ufa quase sem segurança veio ufa dá uma raiva quando sem segurança fica virando atrapalha o jogo mas eles queriam criar sim né eu não posso mudar o jogo ah vai entender isso foi isso pessoal espero que vocês espero que vocês tenham gostado é se vocês gostaram clique no like e se inscreva no canal tchau 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 tchau